A cerâmica envolve a criação a partir da agila. Essa arte milenar ensinada a jovens transformou a realidade de uma comunidade da capital mineira. Aglomerado da Serra Belo Horizonte, maior favela de Minas Gerais e uma das maiores do Brasil. Aqui vivem cerca de 56 mil habitantes. Um deles é Alex, que teve a vida transformada por meio da cerâmica. Teve uma época que foi uma época muito difícil para mim. Eu estava procurando emprego e teve um amigo que falou, poxa, eu tenho um curso de formação em uma ONG. Foi o tempo que eu precisava para me apaixonar pela cerâmica, né? Vendi o carro, comprei forno, torno e massa, tudo que eu precisava para fazer e fui fazendo. O que começou como passatempo se tornou profissão. As peças até então feitas em casa precisaram de um novo lugar. O irmão Maicon ajudou a idealizar o projeto, que durante a pandemia foi modificado. Se a gente olha para o lado e quem está do lado não está bem, então é porque ninguém está bem, né? E aí os meninos antes começaram a chegar. Desde então, o ateliê também se tornou uma escola, que ensina o ofício da cerâmica aos jovens da comunidade. O ateliê escola é o primeiro espaço estruturado dentro de uma favela na América Latina a ensinar o ofício. Todos os jovens que iniciam com a gente, a gente tem o primeiro processo, que está passando por separação de massa, batendo a massa como tira todas as bolhas de massa. Quando o jovem já vem evoluindo, a gente vai trocando ele de posto. Por quê? A ideia é do jovem aprendiz que entra aqui, ele sai sabendo todos os processos. Cerca de 3 mil peças são produzidas por semana. Itens que são enviados para diversos lugares do país e até do mundo. A gente manda muito para a Bahia, São Paulo, Rio, né? Agora, recentemente, a gente mandou para a Nova Jessy. Transformar argila em peças únicas e cheias de beleza. Um ofício que Thais ainda está aprendendo, mas já se encantou. É uma coisa que você faz, ninguém é a pessoa que está lá, nem imagina o esforço que a gente tem. Então, assim, realmente é um trabalho muito bonito, que eu nunca imaginei que eu faria parte. Um trabalho que exige paciência em todas as suas etapas. E justamente por isso conquistou o Rodrigo há um ano. É interessante, a cada momento que você está, a cada peça, a cada produção, te faz ficar muito presente nos processos da cerâmica. É uma coisa contagiante, tipo uma sensação inexplicável. Você vê uma peça sua chegando na mão de uma pessoa e ela está ficando satisfeita. Não tem nem palavras para descrever, não. Pelo ofício, é possível compreender que as coisas simples podem ter resultados únicos e transformadores.